Música 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 Temos com aestavas o cara vai Ajuda o cara vai O cara vai Ajuda o cara pro Fai para o cara Fai para o cara O cara vai Ajuda o cara vai Fai para o cara Ai.. Não! Leite pra aí, não! Leite pra... Oh! Oh! Wow! Wow! Yeah! Wow! Wow! Yeah! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.